Música Estamos aqui com a vencedora do único combate feminino da noite, Jéssica Quem tinha algum preconceito contra a luta de mulheres, você acabou com todo esse preconceito Você que estava tímida na entrevista hoje, deixou a timidez de lado e fez uma luta sensacional Pois é, que todos os homens venham perceber que as mulheres estão ganhando o ringue E que vocês venham torcer por elas e compartilhar com elas esses momentos Eu agradeço a todos aqui de Minas Gerais Quero mandar um abraço para o meu técnico que não pode estar aqui, Anderson Firmino Se eu estou aqui é graças a ele e graças a Deus, eu agradeço a todos, obrigada E Jéssica, a próxima luta que você fizer, pode falar com o território do Periquim Que vai ser um prazer fazer a sua luta novamente Parabéns pela belíssima vitória Obrigada, obrigada a todos